Foi no baile da Alpe que ela acentou E olha só quem tava tocando lá Era o DJ Shell no rumo da parada E olha só quem tava tocando lá Era o DJ Shell no rumo da parada Ela acertou o baile da Alpe Ela acertou o baile da Alpe Ela acertou o baile da Alpe E olha só o que ela fez E voou pro alto Olha só o que ela fez O baile da Alpe Olha só o que ela fez O baile da Alpe Jogou pro DJ Shell Olha só que sacanagem Ela jogou pro DJ Shell Olha só que sacanagem Foi no baile da Alpe 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 Foi no baile Foi no baile da Alpe O baile da Alpe Foi no baile da Alpe É isso... O baile da Alpe